A Prefeitura de Santa Maria sancionou no dia 1º de abril, lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 de profissionais da área da educação. Isso significa que essa priorização agora é lei e deve ser executada pela municipalidade. O projeto é de autoria da vereadora Lucie Duartes e foi aprovado na Câmara de Vereadores em sessão do dia 16 de março. A matéria estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada, que se encontram em contato direto com alunos. O projeto teve duas emendas aditivas de autoria do vereador professor Dan Clark. No primeiro parágrafo, a redação é a seguinte. Aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada, que encontram-se em contato direto com alunos, será dada prioridade no recebimento da vacina destinada à imunização contra a Covid-19, sem prejuízo dos demais grupos prioritários. Já no artigo 2º, consta que será facultado o exercício da atividade de forma presencial, sem que o município tenha disponibilizado a vacina aos profissionais que atuem nas unidades escolares municipais, estaduais e privadas. A importância dessa lei vem para trazer mais segurança para professores, para educandos e também para as famílias educandos que, consequentemente, com a vacinação dos professores, estaremos protegendo toda uma outra camada da sociedade. No site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br, você pode obter mais informações sobre essa lei que foi sancionada pelo Poder Executivo. TV Câmara, a tela da cidadania.